Parte 2 da gravura com caixinha de leite Agora já é hora da impressão Pra isso você tem que colocar a folha mergulhada na água Porque ela precisa estar úmida pra tinta pegar nela E a tinta que a gente usou foi a tinta tipográfica Então ela é muito grossa e grudenta Peguei a minha matriz, que é a caixinha de leite E com a ajuda de uma espátula eu coloquei a tinta nos buraquinhos Já adianto que não deu pra gravar quase nada Porque realmente fazia muita lambança Depois com o guardanapo eu fui tirando o excesso Lembrando que a tinta só tem que ficar nos sulcos Essa parte foi a parte que mais fez lambança e mais deu trabalho Enfim, limpo Peguei a folha úmida Coloquei em cima da matriz Um rolo aqui improvisado Já que a gente não tem prensa Que seria o ideal E já vamos pro resultado Vamos ver se vai dar certo Eita, não saiu nada de novo É gente, não deu certo não Ficou isso aí Alguns até que salva Mas o resto ficou horrível Vamos de nota zero Vamos de nota zero